Alô Rony Paredão, Reinil do Paredão E Big Produções de Candeal Isso é Lambadão Tarindo Destampei, só paro na segunda Deixa no modo reprei O Paredão chamando, abri, liguei Começa no guti-guti E depois no toma, 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 toma Destampei, só paro na segunda Deixa no modo reprei Os Paredão chamando, abri, liguei Começa no guti-guti E depois no toma, 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 toma Toma, 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 tom, tom, toma Paredão, soma o carro da paz Ele envolve o paredão e note de som, toca o que é sucesso De estampei, só paro na segunda, deixa no modo reprei O paredão chamando, abri, liguei Começa no guti-guti e depois no toma, 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 toma De estampei, só paro na segunda, deixa no modo reprei Os paredão chamando, abri, liguei Começa no guti-guti e depois no toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma! Se quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Se quer saber se o papai tem uma sede Se tá perguntando porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Depende, 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 depende Depende, se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 depende E de quem tá me perguntando Depende, 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 depende Se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 depende Onde quem tá me perguntando Você quer saber se o papai deu uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Onde que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Você quer saber se o papai deu uma sede Se tá perguntando porque tem muito interesse Onde que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Depende, 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 depende Depende, se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 depende E de quem tá me perguntando Depende, 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 depende Se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 depende Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passa o porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mal precisa, mal pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Então viagem de avião Mal precisa, mal pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Deixa ela passar Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente Passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mal precisa, mal pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Então viagem de avião Mal precisa, mal pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Deixa ela passar Em câmera lenta, até vagabundo se orienta Em nome da Pires Produções, Estrela Bardão Tarendó Alô Genice Paredinha, Mané Produções e Rob Susson de Sergipe Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amigas que gostam da cachorrada Se pensar de botadão na rabada, essa malvada Estou botadão na rabada, essa malvada Ela sou o que? So cadão, cidadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Na rabada, essa malvada Ela sou o que? Cidadão, cidadinha e rebolada Ela sou pá, pá, pá Na rabada, essa malvada Ela sou o que? Cidadão, cidadinha e rebolada Vai se pá, 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 na rabada, essa movada Ela só quer cidadão, cidadã, de recolada Vai se pá, 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 na rabada, essa movada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amigas que gostam da cachorrada Sem pensar de botadão, na rabada, essa movada Eu sou botadão, na rabada, essa movada Ela só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai se pá, 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 na rabada, essa movada Ela só quer cidadão, cidadinha e rebolada Ela só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai se pá, 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 na rabada, essa movada Ela só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai se pá, 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 na rabada, essa movada Vai se pá, 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 na rabada, essa movada Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria e gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada Eu sou sentada sem amor, sentada que não vale nada Sentada desapegada, bota, bota, vai Bota que eu sou safada, bota, bota, vai Bota que não sou donada, eu sou sentada sem amor Sentada que não vale nada, sentada desapegada Bota, bota, vai, bota que eu tô descarada, bota, bota, vai Bota que eu tô descarada, bota, bota, vai Bota que eu tô descarada, bota, bota, vai Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria e gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada Eu sou sentada sem amor, sentada que não vale nada Sentada desapegada, bota, bota, vai Bota que eu sou safada, bota, bota, vai Bota aqui não sou donada Estou sentada assim, eu vou sentada que não vale nada Sinta, tá desapegada, bota, bota, vai Bota que eu tô descarada, 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 bota, bota, vai Amém. Amém. Onde que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Depende, 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 depende Se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 depende E de quem tá me perguntando Depende, 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 depende Depende, se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 depende Onde quem tá me perguntando O Alôzão, o golfe, o treino e terra Sômeca, paredão Cê quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Se quer saber se o papai tem um macete Se tá perguntando porque tem muito interesse Onde que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Depende, 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 depende Se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 depende Depende, e de quem tá me perguntando Depende, 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 depende Depende, depende Se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 depende Depende, 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 depende Isso é Lambadão Tarindó, a batida do seu paridão Alopires Produções, a marca do sucesso Vem! Renamora comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto das erradas Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Eu sou nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Quer namorar comigo, tá de palhaçada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Nada contra a certinha, mas eu gosto das erradas Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Eu sou nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Eu sou nas putas, nas putas, nas putarias Alô Cimele, alô meu patrão legal, Sítio Burana, Clube Fest, em Boa Vista do Cupim Dica, a vaquejada top de Serrinha, tô chegando Ela chega num baile, com uma saia bem curtinha Com uma brusa decotada, tô de olho na calcinha Ela chega num baile, com uma saia bem curtinha Com uma brusa decotada, tô de olho na calcinha Eu tô observando, ficando censurado Quem vem observar, é um negão descarado Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Tô de olho na calcinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Tô de olho na calcinha Vai, desce, vai novinha Tô de olho na calcinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Tô de olho na calcinha Ela chega num baile, com uma saia bem curtinha Com uma brusa decotada Tô de olho na calcinha Ela chega num baile, com uma saia bem curtinha Com uma brusa decotada Tô de olho na calcinha Eu tô observando, ficando censurado Quem vem observar, é um negão descarado Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Tô de olho na calcinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Tô de olho na calcinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Tô de olho na calcinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Vai, desce, vai novinha Tô de olho na calcinha Transcrição e Legendas Pedro Negri